Gente, eu aceito a gente, não tem amor que a mente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congelou, pega fogo Deixa gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congelou, pega fogo Deixa gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Deixa gelo, vai ficar